Uma vitória que o Cruzeiro busca na base da superação, com muita entrega, com um segundo tempo até fechando ali mais, né? Quando você faz a opção pelo João Marcelo, o que tem que significar essa vitória aqui diante de um momento de muita pressão do Cruzeiro nesta Série A do Campeonato Brasileiro? Boa noite a todos, bom trabalho a todos. Primeiro, parabenizar os jogadores, aos verdadeiros torcedores, não só do Cruzeiro, mas do futebol brasileiro. Essas cenas que nós estamos acostumados a ver aí não são torcedores e tem que ser tratado pelos responsáveis do Estado, do Brasil, como algo sério. Deixar de populismo e atacar os problemas sérios. Depois, sabia que esses torcedores, os verdadeiros, estariam espiritualmente aqui conosco. Gostaríamos de contar com eles nos próximos jogos, porque é para eles que nós trabalhamos. Depois, você falou em pressão... Cara, eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouquinho mais nas coisas que são importantes. Desculpe ser repetitivo, mas é algo que transcende ao futebol. Esse populismo de falar aquilo que as pessoas querem escutar, agradar as pessoas. Quando há decisões, palavras que são necessárias, não é vontade pessoal, é necessidade. Quando você fala que fechou mais um pouco, não sei se você chegou a reparar o que já tinha percorrido de jogo do tempo. Então, foi algo circunstancial e não característico, certo? Porque foram minutos que sabíamos que o Fortaleza ia alçar a bola na área como alçou. E eu quero dizer aqui que o João Marcelo ganhou todas. Tiro o meu chapéu aí, da maneira como ele entrou, e da maneira como os jogadores se comportaram. A vitória é deles. Aproveitar já, para terminar a sua questão aí, a minha cota pessoal não é minha. Chama-se de um profissional de altíssimo nível, que é julgado e não analisado. Somente pode analisar que eles estão no dia a dia e que têm um mínimo de conhecimento de futebol, que é o Zé Ricardo. Uma pessoa espetacular, um grande profissional. Infelizmente, o futebol é assim. Passa com ele, passa comigo, passa com outros treinadores, passa com treinadores que estão em instituições que podem gastar tudo para trazer os jogadores. Às vezes, quando a gente quer analisar, nós não, vocês e torcedores falam, ah, eles fazem o que nós não fazemos. E quando a gente fala, porra, o problema era aqui, não é lá. Nós temos que ter uma abrangência para sair dessa mesmice de futebol. Então, a gente vê um Chelsea gastando 464 milhões de euros, que corresponde a 2 bi. Em dois anos seguidos, não consegue fazer uma equipe de futebol. Então, nós temos que parabenizar o Fortaleza, exatamente por isso, nesses anos, com um excelente trabalho do Voivoda, ok? Pela gestão que está a fazer. É isso que precisamos do futebol brasileiro, gestão séria. Como é essa onde eu estou envolvido? Para mim, como profissional, é um luxo estar trabalhando no clube hoje do Cruzeiro com a gestão. Porque sabe o quê? Jogadores, não, funcionários, voltaram a ter dignidade, voltaram a poder projetar sua vida pessoal. Não por pagar um dia, que isso é obrigação de todos, mas por ter processos, entendeu? E poder seguir esses processos. Então, vai também aqui, na minha cota pessoal, um alô, um agradecimento por aquilo que a gestão da SAF está fazendo no clube, que eu vivi há muitos anos atrás, e que foi sucateado de uma maneira cruel, cruel. Então, parabéns aos jogadores, uma vez mais. Paulo, por favor. Tudo bem? Tudo bom? Qual o tamanho dessa vitória, se a gente analisar os últimos dias do Cruzeiro, e o que você mais gostou, e se teve algo que você não gostou do Cruzeiro no jogo de hoje? Esse tamanho vai ser dimensionado se nós ganharmos o próximo jogo. É isso? Ele pode ser curto, não adianta ganhar aqui e não ganhar o próximo jogo, ou pode ser enorme. Eu poderia te responder isso melhor depois do jogo que nos falta fazer. Só que deixaram de fazer conta. Quando há o interesse, o Botafogo está lá jogando, mas tem um jogo a menos. Se fala isso. Nós tínhamos dois jogos a menos. Mas não vimos fazendo jogos tão... Tivemos oportunidades em todos eles de ganhar. Tivemos gols anulados pelo VAR, muito bem. Não se toca nisso. O que nós não queremos, e é isso que falamos com os jogadores, são justificativas. São bengalas para nos apoiarmos. Se a equipe tiver a coragem que teve hoje, entendendo que faltam seis jogos, nós temos que competir. Nós não vamos jogar bola. Nós vamos jogar futebol de alta competição. Eu não posso querer que a equipe faça agora aquilo que deixou de fazer ao longo da temporada. Agora é buscar as coisas da maneira mais efetiva e eficaz possível. Eu creio que hoje, e para mim, o que se joga bem é quando o plano de jogo é seguido. E quando se é eficiente na maneira como se joga, com ou sem bola, mas, acima de tudo, quando se é eficaz. Então, quando eu falei que nós já tínhamos feito jogos aí interessantes, nós deixamos de ser eficaz. E futebol de alta competição, a eficácia é fundamental. Porque é o que vai traduzir a verdade do placar. Então, não tem um placar, jogamos muito, perdemos de 1 a 0, injustiça. Não é injustiça. A eficiência e a eficácia. E hoje nós fomos. Parabéns aí aos jogadores. Paulo, eu queria saber sobre essa semana que foi feita em Itu. Ali na sua apresentação, acho que a gente aborda esse assunto com você também. Você coloca alguns pontos importantes. Claro. Mas isso, de alguma maneira, ela fortalece o mental. Pelo jeito, não é só tática, não é só movimentação. É cuidar da cabeça. É cuidar do ser humano, que é o atleta. E vocês fizeram isso. Acho que é um momento também até da parte nutricional, parte psicológica. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi isso, que resultou nessa vitória. E, inclusive, algumas alterações. A entrada do Nicão como titular, o Matheus indo para o banco, enfim, uma mexida que teve o próprio Wesley, que acabou nem ficando aqui em Fortaleza. Eu queria que você abordasse esses assuntos para a gente. Excelente questão, parabéns, cara. É lindo quando a gente pode entrar em assuntos assim, né? Eu acho o seguinte, esse é o momento da temporada que nenhuma equipe tem mais aquilo que é aquisitivo. Especialmente aqueles que estão numa situação um pouco mais apertada, como é o nosso caso. E aí entra isso, o mínimo de equilíbrio mental. Eu não trabalho mental, não sou profissional. Nós temos uma profissional, Maíra Rua, que está fazendo um belíssimo trabalho. E que não foi contratada para isso. Foi contratada de maneira longitudinal. O trabalho que se deseja em relação ao que a SAF tem de ideias. Portanto, cara, eu falei para eles, para mim, cara, eu nunca, todos os clubes que eu trabalhei, eu nunca entrei pedindo jogador, quero isso, quero aquilo, nunca. Eu sempre coloquei algum jogador, se eu olhar para trás, da formação. Porque é o que eu acredito hoje. O que me dá prazer hoje, trabalhando no Cruzeiro, é poder estar na toca 2, ir para a toca 1, encontrar os estafes da sub-14, sub-15, sub-17, sub-20 e feminino. Falar de futebol, debater o futebol, sem julgamento de ganhou ou perdeu, tá certo? Isso não nos interessa internamente. O que a gente não interessa é pensar futebol e se pensa futebol, cara. Essa história de ganhar cheio, futebol é chegar e jogar. Já foi, com a minha idade e com o meu tempo de serviço, na minha carreira profissional, o tempo, eu já vi isso. Só que é diferente, cara. Pô, eu não posso ficar chateado numa análise, pô, antigamente falava em contra-ataque, agora é transição. Hoje todo mundo está falando em transição, porque é assim. Porque no meu tempo, por aí, meu irmão, tudo joia, hoje é, e aí, bro? E eu não vou falar assim, mas eu vou entender, cara. Pô, é simples como isso, entende? Então, o trabalho não foi para sair de lá, é porque nós temos que encarar a realidade. Não se pode fugir da realidade. Futebol é vida. Os problemas na vida vão acontecer sempre, até nosso último dia de vida. Nós estamos preparados para dar uma resposta positiva? E é isso que eu quero, cara. Que venha qualquer tipo de pressão. Foi o que eu falei hoje na produção. Que venha a pressão. Nós temos que dar uma resposta a isso. E o que eu tiro o chapéu para os jogadores é porque deram uma resposta. Mas é pouco. Não adianta só repetir isso no próximo jogo. Nós temos que repetir isso, porque passa a ser inegociável essa atitude, o equilíbrio mental. Nós temos que agregar qualidade, está certo? Não há tempo. E isso é que me faz não trabalhar mais no Brasil como treinador. Você não treina. Vai falar em vídeo. Vai falar só através de palavras. Palavras o vento leva. Eu quero ações, atos, atitudes, gestos, entendeu? E quem tem uma continuidade, como uma vez mais me permita o Fortaleza está a ter, com sua comissão técnica, com ideias de jogo que um ano para o outro pode agregar outras coisas, porque já há uma solidez. É isso que nós, no futebol, precisamos. Agora, pensar que a seleção, agora o Diniz vai jogar assim na seleção porque vai botar os jogadores, como se isso fosse assim, cara. Então, agradeço a pergunta. Acho que, importantíssima, o que nós trabalhamos ali foi, sim, o equilíbrio, ok, em relação àquilo que nós preferimos fazer. E, acima de tudo, sem outras preocupações, pensar o que nós não podemos fazer nesse jogo que nos possa tirar a possibilidade de vitória, ok? Não vamos fazer. E o que nós temos que fazer nesse jogo para nos dar a possibilidade de vitória, está certo? O foco foi desde na viagem que nós chegamos aqui, que nós estamos tocando nisso, nesse tema. Paulo, boa noite. Principalmente no primeiro tempo, a gente notou você um pouco irritado com o time, gesticulando. Isso. Eu me irritei com uma situação só. E vou lhe dizer por quê. Porque eu estava ali no banco e, quando ia à frente, ok, pedia ao Seabra que sentasse. Todo o tempo eu fiz isso. Em uma situação, eu vi um profissional, ok, da comissão técnica do Fortaleza, sair da sua área técnica e pressionar. Não foi o quarto árbitro, foi o Bandeira. Então, ele estava fora da área técnica dele. E eu fui falar o seguinte, por favor, que vá. E ele me manda voltar. Eu falei, pô, você tem que mandar voltar ele também. Eu só vim aqui dizer que ele não pode fazer isso. Entendeu? Agora, agora, nós temos que pensar aí. Vamos fechar os olhos, fazer um exercício de memória e ver quem são as comissões que estão podendo botar um, dois, três ali na frente. Não somos nós, nativos. Isso é um fato, não é palavra. Palavra ou opinião? Isso é um fato. Eu posso recolher várias imagens do que há passando assim e mostrar. Nós é que somos atacados. Então, minha irritação não é nada. E depois, é a maneira como eu tenho que falar com o jogador. Eu tenho que estar ali, tem momentos que eu vou, que é o maior momento que eu tenho que ser enérgico. Alguns fazem isso, é isso, aí vem gente de fora e vá, vá. E eu digo isso porque sabe quantos anos eu vivi fora? 25 anos, cara. Não, agora vai fazer, são 26, 27 que eu estava fora. Fora do Brasil. Eu sou, fui e posso vir a ser ainda um imigrante. Então, eu vou defender sempre a vinda de profissionais de outros locais, de qualidade. Agora, o que nós não podemos é ser tratado de uma maneira. Enquanto, ok, outros de nacionalidade distinta da nossa podem fazer as coisas. Entendeu? Então, quando o Voivode estava ali, o seu auxiliar saiu da área e foi. Isso que eu falei, porque o Sábio é um excelente árbitro, me dou muito bem com ele e com todos. Porque eu posso fazer algumas coisas circunstancialmente, mas se eu for ver característica ao longo dos anos que eu trabalhei aqui no Brasil e fora, porra, eu sou um cara que respeito aquilo que se tem que fazer. Entendeu? Eu cresci respeitando regras. Eu cresci assumindo os ônus da minha vida pessoal e profissional. E eu exijo ver isso de uma maneira mais equilibrada em relação ao nosso futebol. Desculpa, pode seguir, por favor. É porque, na verdade, a minha pergunta era em relação ao desempenho do time, principalmente no primeiro tempo. Você acha que o time cometeu alguns erros que o time não deve cometer, como você respondeu na pergunta passada? E que deve ser evitado? Claro. Excelente. Excelente. Cometemos erros. As situações que o Fortaleza criou de impedimento e tudo foram erros nossos. Nós estávamos com a bola e estávamos entendendo, não entendemos, a parte mental do jogo, tático e estratégia. Fortaleza estava chamando os nossos centrais para provocar com a bola. E nós cometemos o erro de fazer esse passe internamente, quando eles estavam fechando, roubando essa bola e os nossos centrais estavam completamente abertos. Por isso aconteceu isso. Então, excelente, porque cometemos esse erro. Não podemos cometer. Mas trabalhamos para iniciar o jogo de uma maneira. E, rapidamente, eles dentro de campo. Porque eu não sou locutor para ficar aqui, toca aqui, toca ali, vai lá, vem aqui. Entendeu? Se trabalha, a minha preocupação hoje no futebol brasileiro é que você não treina. Então, cada vez mais, você tem que falar. Aí, passa a ideia de o cara que está ali, o treinador que está ali. Vamos aqui, toca ali, toca ali. Esse cara que passa a ideia para a torcida é aquele que está fazendo certo. Errado, cara. É só nós olharmos, uma vez mais, para o mundo do futebol e vai ver. O cara vai lá, fala, senta. Eu sou do tempo que o treinador não podia ficar em pé o tempo todo. Tinha que ir lá, papapá, e sentar. E era possível, cara. Entende? Eu sou do tempo em que o meu grande ídolo, como treinador, chamava-se Elba de Pá do Alhima. Team. Estrategista. Estratega, como queira. Não tinha substituição. A equipe voltava do segundo tempo com as mesmas peças e com a maneira diferente de jogar. Naquele tempo. Então, acho que nós cometemos erros por não lermos o jogo e o futebol. O jogo de futebol de alta competição hoje é um jogo mental. E cometemos esses erros aí. Sim, concordo plenamente com você. Parabéns. E temos que entender mais como analisar o jogo. Quando você tem a bola e tem variabilidade em amplitude e em profundidade. Variabilidade de ritmo. Ok? Como que eu vou passar essa bola circular? Você está entendendo? Eu tenho que ler. Então, eles estavam atraindo tanto o Lucas Oliveira, principalmente o Castan. Então, o nosso passo não podia ser para fora. Para dentro, como era. Tinha que ser para fora, para que a linha deles pudesse abrir e nós pudéssemos voltar esse jogo para o corredor central e fazer um jogo mais associativo. Paulo, você falou sobre padrão de jogo e também jogo sem a bola. E o Cruzeiro melhorou, pelo menos ao meu ver, depois da entrada do Japa, que é um jogador que também tem mais vitalidade pelo meio campo, jogando com o Ian, enfim, com o Machado. Queria saber de você se você imagina que talvez o Cruzeiro, nesse momento do campeonato e no que você pensa de jogo, talvez seja um contexto mais ideal para ter três jogadores de mais vitalidade no meio campo. E até nesse sentido, você imagina que o Nicão e o Matheus possam jogar juntos nesse time? Sim, claro que pode. Mas eu gostaria de te dar um abraço agora e agradecer a oportunidade que você me dá para falar isso. Sabe por quê? Porque eu cheguei alguns... Quantos meses eu cheguei aí? Pouco tempo. E escutei, nossa base não tem ninguém, não tem jogador. Nós ganhamos títulos com a Sub-17, com a Sub-20, mas não é o título. É a maneira como nós jogamos. É o desenvolvimento de alguns jogadores, que nos dá tranquilidade. Se tiver que usar o Kaique, como já foi, vamos usar. Se tiver que usar o Japa no jogo de... O Japa no jogo com o Atlético Mineiro lá dentro. Como que entrou esse rapaz com uma personalidade absurda, já sabendo os movimentos necessários, onde tem que estar com bola e sem bola. Então, é mais uma vez eu tenho que reverenciar o trabalho que está sendo feito, cara. Pô, se alguns meses quando eu cheguei, ah, não temos... Não era nós internamente, mas o que eu ouvia, não temos jogadores. E hoje estão pedindo jogadores. É assim. Mas nós temos que ter cuidado. Porque é isso. Na nossa trajetória, eu já vi isso muitas vezes. O time não está bem. Ah, tem que botar o jovem, tem que botar o jovem. Aí você põe o jovem. Três jogos ruins, descartam esse jovem. Temos que contratar, temos que contratar. Está certo? E aí o que acontece? Esse jovem vai fora, arrebenta em outra equipe, ou a nível nacional, ou fora. E vamos procurar quando é fora. Pô, onde é que esse cara estava? Então, nós temos um desperdício de jogadores absurdo, por essa premência de ter que julgar em um, dois, três jogos. Não se julga. Se analisa. Em dois, três jogos, ninguém tem a capacidade de analisar. Ninguém. Pode ter sido o maior jogador do mundo, está certo? Que não tenha a capacidade de analisar em três jogos se o jogador tem ou não condições de jogar. Só pela relação dele com a bola. Então, nós temos que levar em conta três coisas. Relação do jogador com a bola, sua parte técnica, relação da sua, da sua, do seu, da, a relação dele com o jogo, parte tática, estratégica, ok? E qual é o outro pilar aí, fundamental? É o mental. Então, o Japa tem um tipo de personalidade que eu fecho os olhos e o coloco em qualquer circunstância. O cara entrou contra o Atlético Mineiro lá. O cara entrou aqui contra o Ceará com a gente necessitando ganhar o jogo. Parabéns a quem trabalha, ao Sub-20, ao Sub-17, aquilo que hoje é a formação do Cruzeiro. Te agradeço mesmo por me dar a oportunidade de tocar nesse assunto aí. Obrigado. Obrigado, Paulo Torre. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.